Boa noite, Fernanda. Boa noite também aos telespectadores. É verdade, apesar do atual contexto adverso, a política externa angolana continua ativa, incidindo sobretudo sobre os eixos da diplomacia económica, em busca de soluções para os conflitos em África, do multilateralismo, da assistência e proteção consular às comunidades na diáspora, bem como da contínua formação dos quadros angolanos. No plano da diplomacia económica, para além dos contínuos objetivos para a captação de investimento estrangeiro direto, estímulo às exportações, entre outros, presentes na agenda das visitas de Estado, Angola olha também com interesse crescente as oportunidades regionais e continentais, com o intuito de melhorar a cooperação económica com os países africanos. O Presidente João Lourenço disse há dias que a concessão do Corredor do Lobito a um consórcio internacional e o Fórum Económico Angola RDC, realizado em Kinshasa, são exemplos do empenho de Angola de contribuir para a integração regional, para tornar mais curtas as rotas marítimas internacionais e também para facilitar o comércio mundial. João Lourenço lembrou que a agenda diplomática tem sido bastante dedicada à paz em África, portanto pensamos ser nesta senda que o Presidente da República está desdontem aqui em Nairobi, capital do Quémia, para amanhã cumprir uma agenda apertada que começa logo de manhã com um encontro com o seu homólogo William Ruto na State House, onde vão também decorrer as conversações entre delegações ministeriais dos dois países e onde deverão ser assinados 13 instrumentos jurídicos que vão marcar o futuro das relações entre Angola e o Quémia. João Lourenço e William Ruto vão assistir à assinatura destes documentos e devem depois falar à imprensa. Mais tarde será prestado uma homenagem ao pai fundador do Quémia, o Presidente da República deverá depositar uma croa de flores no mausoléu onde estão os restos mortais de Jomo Quéniata. Fernando Manuel, por enquanto são estas as informações daquilo que vai acontecer amanhã, amanhã nós vamos estar aqui para mostrar tudo o que vai acontecer nesta visita de Estado de João Lourenço ao Quémia. Eu devolvo-te a palavra.